Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta quarta-feira. CEO da Stabilite Inteligência Artificial faz alerta sobre inteligências artificiais, acho que essa será a maior bolha de todos os tempos, Femado Mostac acrescentou que o processo ainda se encontra nos estágios iniciais, mas a tecnologia é mais importante do que outras, como o 5G, por servir como uma infraestrutura para o conhecimento. As informações são da CNBC. Gastos com software, puxados por nuvem, devem ultrapassar um trilhão de dólares em 2024. Neste ano, o crescimento será de 13,5% para 912 bilhões e os gastos totais com o que devem superar os 4,7 trilhões. As informações são do site The Register. Google inicia testes para limitar acesso de computadores de funcionários à internet e na intenção é reduzir o risco de ataques cibernéticos, liberando apenas ferramentas web internas e sites como Gmail e Drive. As informações são da CNBC. Meta lança Lama 2, inteligência artificial de código aberto para uso gratuito em pesquisas ou aplicações comerciais. O modelo foi treinado em 40% mais dados do que o Lama 1 e dobra sua janela de contexto para 4.096 tokens. O Lama 2 supera outros modelos de linguagem de código aberto em diversos benchmarks, incluindo testes de raciocínio, código, proficiência e conhecimento. Três tamanhos estão disponíveis, 7, 13 e 70 bilhões de parâmetros. As informações são do site da Meta. Métricas de uso do TREAS despencam uma semana após o lançamento. O número de usuários ativos diários caiu 45% para 23 milhões e o engajamento com o aplicativo caiu 70% para 6 minutos por dia. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lança programa Residência em Microeletrônica. O investimento será de R$ 33 milhões para treinar 200 profissionais com etapas de vivência internacional e dentro das empresas, buscando fortalecer o ecossistema de microeletrônica nacional. As informações são do site Convergência Digital. Polícia Cibernética da Ucrânia desmantela a bot Farms Gigante. A operação era usada para disseminar notícias falsas, conteúdo ilegal e informações pessoais. Além de equipamentos de informática e telefones móveis, foram encontrados no local 250 HTV GSM e 150 mil cartões SIM de várias operadoras. As informações são do site Bleeping Computer. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.